Eu quero chamar ao palco, que já é o palaim E o boi garantido, o boi vermelho de Parintins Saudando a nação amazônica Boa noite Rio de Janeiro Boa noite Copacabana Aqui está o boi bumbá garantido de Parintins O boi do povão do coração na testa É a força da cultura popular do Amazonas Alô Brasil Na palma da mão Na palma da mão pra fazer igual o bumbódromo Lá em Parintins Vem chegando o boi garantido Vem chegando, vem chegando É a garra, é a raça Pra cantar o nosso ritmo Daniela Mercury Obrigado, Isabel Eu quero chamar aqui Esse puxador Esse cantor extraordinário Que levanta multidões no Amazonas Sebastião Júnior Olha a toada A saudação do Rio Salve esse boi do povão Viva Parintins Viva o Amazonas Viva o folclore brasileiro Olha a toada Paixão Paixão Vermelha A força do povo Agarra de novo Sou garantido Que o rei daqui sou eu Aventura Saí do céu Galera O que que me livrou? Acha o que houver Esteja onde estiver Meu amor vermelho Pulsará no coração É folclore popular É brinquedo pra se amar Meu boi garantido Tenha a alma do portão Eu sou paixão Sou paixão Sou emoção Sou alegria Eu sou Eu sou Eu sou campeão Sou tradição Sou paixão Sou paixão de coração Sou paixão de coração A linha do folclore É de emocionar essa galera encarnada É de arrepiado É de arrepiado Garantido Garantido é o nosso rei Garantido É o nosso rei Garantido É o nosso rei Eu sou paixão de arrepiado Eu sou paixão de arrepiado Eu sou paixão de amor Eu sou campeão Eu sou bagunção de arrepiado E sou paixão de coração Não sou paixão de coração Nossa garra tem valor, não se paga o nosso amor É só regar pra florescer, superação nos faz vencer Nossa garra tem valor, não se paga o nosso amor É só regar pra florescer, superação nos faz vencer Garantido, garantido, é o nosso rei Garantido, é o nosso rei Garantido, é o nosso rei Garantido É o garantido Esse foi simpático Viva o Boi Bumbá garantido Salve a tuada